Olá, boa tarde, agora duas horas e dez minutos, nós falamos ao vivo aqui do Hall das Bandeiras, em frente ao prédio do Legislativo Mineiro, para iniciar os trabalhos da tarde desta terça-feira, 10 de novembro. A reunião de plenário acaba de ser aberta, reunião ordinária desta terça, em que os deputados participam de forma remota, através de aplicativo, por causa da pandemia de covid-dezenove. Você vai acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior. Laura Serrano, os deputados Leandro Genaro, Leonidio Bolsas, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professora Wendel Mesquita, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. O deputado João Leite, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Andréa Jesus, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.225, 2.257 e 2.258, barra 2020. Os requerimentos números 6.634 a 6.650, barra 2020. E comunicação da Comissão de Minas e Energia. A seguir, a presidente determina se já feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ocorrida em 2015, após o que procede-se à homenagem póstula. Profere discurso o deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que seja o projeto de lei número 2.252, barra 2020, desanexado do projeto de lei 2.089, barra 2020, devendo ser o projeto de lei número 2.252, barra 2020, encaminhado às Comissões de Justiça, de Transporte e de Administração Pública para aparecer, informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.642, 6.649, 6.650, barra 2020, e da Ciência da Comunicação hoje apresentada. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão ata, não havendo quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha, para proceder à leitura da correspondência. A leitura da correspondência é a mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 102 de 2020, encaminhando os convênios ICMS que menciona, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. É só isso, seu presidente? A presidência comunica, com pesar, o falecimento do ex-deputado estadual e ex-procurador de Justiça, Luiz Vicente Ribeiro Calíquio, falecido no domingo 8 de 11 de 2020, aos 83 anos. Presta suas condelências à família, enlutada, e determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem ao ex-deputado. Legenda Adriana Zanotto A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei número 1931 de 2020 do Tribunal de Justiça, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuída às comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para aparecer, em razão da natureza da matéria, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A presidência comunica que foi aprovado conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, o requerimento nº 6.653 de 2020, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Segurança Pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 10 de 11 de 2020, ciente publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião.